Música E foi para a escola. Chegando lá, sua professora avisou. Hoje vamos falar os mandamentos da natureza. Mas professora, o que são mandamentos? Mandamentos são regras que as pessoas devem seguir para preservar a natureza. O primeiro é fazer a coleta seletiva. Temos que separar o lixo para ajudar a reciclagem. Vidro na lixeira verde, plástico na lixeira vermelha, papel na azul, metal na amarela. O segundo é preservar a água, nosso bem mais precioso. Não demore muito o meu banho e quando for escovar os dentes, nada de deixar a torneira ligada. E qual o terceiro? O terceiro economiza energia. Não deixe a geladeira aberta. Quando for pegar um lanchinho, já vá sabendo o que vai escolher. Preserve as árvores. Este é o quarto mandamento. Não arranque a plantinha e nem deixe ninguém cortar árvores. E caso precise tirar a plantinha, faça o reflorestamento. Professora, o que é reflorestamento? Reflorestamento é quando a gente planta uma árvorezinha no lugar da que tirou. E o quinto mandamento é não poluir. Esse eu sei. É não jogar coisa suja na natureza, né professora? Exatamente. Muitas empresas más poluem a natureza com muita fumaça. E muita gente má polui também, jogando papel no chão, nos rios. Ah, entendi. Se a gente tomar esses cuidados, a natureza vive para sempre? Vive sim, Joãozinho. Para os nossos netos, para sempre, para a gente viver melhor. Tchau. 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 Tchau.